Esta casa, localizada na Avenida 9, esquina da Rua 18, mora a Senhora Maria Luísa, que reside num local há mais de 40 anos. Sempre gostou de animais, em especial dos gatos. Viúva, há cerca de 17 anos, encontrou neles mais do que companhia. Ela tem prazer de cuidar dos bichanos. Na verdade, era ela e três gatos, mas foi passando o tempo e desconhecidos começaram a abandonar os gatos na sua porta. Hoje, são mais de 40, que ocupam todo o espaço da casa. Eu vim, jogava pela janela, jogava por aqui, por cima, não sei como é que não matava. Ali, jogava gato ali, você precisa de ver que judiação. Não vivo sem um gato, não vivo sem um bicho. Ah, na minha casa tem que ter. Nossa, e eu sou feliz assim. Você vê, eu estou doente, né? E hoje, tudo que eu já fiz, eu falei, gente, mas eu estou doente, e eu fazendo tudo isso, Deus está me ajudando. Lá dentro tem 30. E aqui tem uns 12, porque já vieram muito de fora, esses grandes, vieram pra cá. Tem mais de 40 gatos aqui? Ah, tem, tem sim. E a senhora ganha o que, aposentadoria? Ah, aposentadoria, sim. Pra continuar cuidando de tantos gatos, Dona Luísa pede ajuda com doação de ração. É ração, ração eu quero sim, se Deus quiser eu quero que eu ganhe. Porque eles comem muito, menino. Não é ajuda em dinheiro, é ajuda em ração. Ração, ração sim, se Deus quiser. E aí a pessoa pode trazer aqui no seu endereço, então? Pode, pode trazer aqui. É Avenida 9, com a rua 8, 345, Dona Luzia. E na parte da manhã? É, as minhas amigas falam, ai Luzia, esse bicho da doença. Eu falei, ai, deixa lá, Deus vai tomar conta. Não, não tô com medo de doença deles, não. Eu quero é eles. Ai, você é doente mesmo, é doida. Eu falei, não, eu não sou doida, eu sou filha de Deus. E aí, eu sei lá.